Irmãos e irmãs na vida consagrada, o ano está chegando ao fim. Nós podemos dizer que 2018 foi um ano sui generis no campo da política, da educação, da vida consagrada, da igreja, de modo geral, podemos dizer. Podemos até avaliar como um ano muito pesado e difícil, mas a nós cristãos e cristãs, consagradas e consagradas, podemos dizer, vencemos um ano com muita esperança e vamos em frente. Natal é um tempo que fortalece em nós justamente a esperança, a vigilância, o compromisso, porque no meio de nós está o Senhor. Ele veio habitar no meio de nós, é um Deus conosco, que nos fortalece para continuar nosso compromisso, a nossa vida missionária, a nossa vida de dedicação aos irmãos e irmãs. Por isso, desejando um feliz Natal e um ano 2019 muito próspero, muito fecundo na missão, eu já convido você a agendar a nossa grande Assembleia Geral Eletiva, que acontecerá em julho aqui em Brasília. E nós queremos justamente fortalecer a nossa identidade e a nossa missão, porque nós queremos linkar a nossa Assembleia com um grande apelo do Papa Francisco que vamos celebrar o mês extraordinário missionário, em outubro do próximo ano. E nós, como Vida Consagrada do Brasil, vamos caminhar justamente nessa expectativa de realizar a nossa missão e todos os nossos trabalhos, a nível nacional e regional, nessa perspectiva, incentivar e levar nossos irmãos e irmãs a estar cada vez mais comprometidos com a vida, onde ela mais clama. A você, irmão, a você, irmã, um santo Natal e um feliz 2019. Um abraço a cada uma e cada um. A você, irmã, um santo Natal e um feliz 2019.